As últimas vão passando pela linha de chegada, mais anteriores ali algumas desabadas na pista e daqui a pouquinho tem Brasil, em menos de 10 minutos, Brasil na pista, final B dos 200 com Jefferson no cinto, final A dos 200 com Jorge Henrique. Completada, portanto, a prova feminina dos 3 mil metros. Esse é Cílis do México. A torcida respeitosamente aplaudindo a corredora nos momentos finais da prova. Agora sim, pelo jeito, ela foi a última cruzalinha de chegada, Xerotic do Kenia. Stacey Indiwa, a vitória foi dela, 8,48 e 30. Confirmando, ela é do Kenia. Então, Kenia na primeira colocação, Kenia na segunda colocação, Indiwa e Xerotic. Essa última volta e meia foi muito legal, né? A Americana acabou cansando um pouco, ainda assim chegou na terceira colocação, mas deu um susto nas adversárias, né? Fez uma bela aproximação, né? Talvez tenha se aproximado rapidamente demais. Quando chegou nas duas Kenianas, as duas começaram a atacar sistematicamente. Cada hora uma pulava na frente, fazendo mais força. É o momento da chegada, a questão da técnica do cansaço. Segunda colocada lá atrás, o tronco balançando muito, né? Já na curva, na última curva, ela já estava descoordenada, o braço já não trabalhava com tanta eficiência quanto da Indiwa, né? E foi ficando para trás. Indiwa, grande, vitoriosa, as três melhores. Na verdade, essa é a Mackie, a americana que está passando. A Grunewald foi a americana que chegou em terceiro. Essas duas Kenianas que venceram, xerotite de laranja ali, de vermelho e laranja, já saindo da área de pista, da pista de competição. Primeiro lugar é dela, Stacey Indiwa, do Quênia. Fortes moratalães, a gente volta a acompanhar o salto em distância, com o americano Tyron Stewart. Estava tentando ultrapassar 7,81, onde foi o americano? Para quase 8. Pois é, ele tem esse ano 8,39, como melhor marca. Quer dizer, para ele não é surpresa, né? Será que ele queimou? Olha, ele chegou muito perto de 8, hein, Claudinei? Dei uma impressão ali, se ele não queimou, ele foi bastante preciso. 8,02. Um grande salto do americano, levando, por enquanto, a segunda colocação. Ele que foi em abril, que ele fez 8,39, depois não conseguiu mais encaixar nenhum salto acima dos 8. Bom, conseguiu agora, né? E no Bem Amigos da próxima segunda-feira, com a apresentação de Luiz Roberto, a gente vai ter o jogador do Cruzeiro, Everton Ribeiro, e também o agora jogador do Corinthians, Elias. Elias, Everton Ribeiro, no Bem Amigos, segunda-feira, sob o comando de Luiz Roberto. Lançamento de disco, é mais uma prova também sendo disputada. Tomasevich. Na verdade, o crédito que apareceu ali da Tomasevich, ela é Sérvia. Lançamento para cima de 55. Coisa que já fez algumas vezes na carreira, Sérvia. Natália Semenova, é uma das veteranas dessa prova. Temos também a americana Whitney Ashley. E o melhor resultado daquelas que participou da prova, Louto. E está na quinta tentativa já, né? A prova já se definindo, quase. Está na segunda colocação, com 58,76. Quer dizer, esse penúltimo lançamento dela foi o melhor dela. Também é uma prova eliminatória. Agora, falando na experiência da ucraniana Semenova. Completou nesse mês, 32 anos de idade. Um belo giro. Muita força, né? Mas alguma insatisfação com o seu lançamento. Daqui a pouco, o Brasil. O Brasil primeiro com o Jefferson Lucindo, na final B dos 200. Na sequência, o Brasil de novo com o Jorge Henrique Vides, na final A principal dos 200 rasos, para a gente fechar a programação do GP de Badria. Foi o suficiente, né? Apesar da insatisfação, foi o suficiente para ela vencer a prova, com 60 e 27. Depois, Ashley dos Estados Unidos, 58 e 7. Tomácia Vite da Sérvia, 57 e 35. Esse é o resultado da prova feminina do lançamento de disco. Claudinei Quirino, vem aí a prova final, 200 rasos. Exatamente. Essa prova, nós vamos mandar a série B com o Jefferson Lucindo. É o número 79 do ranking mundial, com 20 e 54. Ele vem crescendo muito. E também vai ser uma preparatória para ele, para os jogos... Os jogos desportivos sul-americanos, né? Ibero-americanos, no mês que vem. E eu espero que ele faça um bom resultado aí. Está crescendo muito. E depois tem o Jorge Vides, que tem um tempo melhor que ele. Tem 20 e 38, o melhor tempo desse ano dele. É um garoto jovem e que está correndo muito bem. Esses dois atletas são o futuro da velocidade do Brasil na parte de 200 metros. Junto com o Aldemir da Silva também, que é o melhor do ranking do Brasil hoje, com 20 e 32, que não está participando dessa prova. E é interessante que ele, o Jefferson, tem o melhor tempo do ano entre esses atletas que estão nessa final B. O ideal é ter que ele entrasse na série um pouco mais forte, até para puxá-lo mais, né? Para que ele conseguisse sair daí, talvez com sua melhor marca pessoal, ganhar um bom ritmo de competição. O Zé Pessoa no sino vai aparecer na raia número 6. Portanto, final B, valendo a nona colocação no geral. Prova dos 200 rasos. A gente tem o Alfredo Impesso, da Espanha, na raia 1. Ao lado dele, da Estônia, Marek Nietzsche. Sérgio Ruiz Serrano, é mais um da Espanha, vai correndo a raia 3. Dos Estados Unidos, raia 4, Calvin Smith. Calvin Smith mesmo, que há dois anos atrás, até que chegou a fazer algumas provas boas nos 100 metros. Brishon Nellon, dos Estados Unidos, também americano, raia 5. E do Brasil, aos 23 anos de idade, final B para ele, Jefferson Lucindo. Está descontraído o brasileiro, está tranquilão. É, está bastante confiante aí, isso é bom, né? Tem como esconder o sentimento, né, Claudinei? Sim. De repente, quando o atleta está se sentindo muito bem, você já vê pela expressão, né? No rosto dele. Ramos Foppiani, da Espanha, e de Portugal, Abrantes, vai começar essa, que é a final B, daqui a pouco final A, com o Brasil, com o Jorge Henrique. Portanto, na final B, correndo com o uniforme mais escuro, o terceiro da esquerda para a direita, parece que a TV Espanha nos ouve. A gente vê o brasileiro, o Jefferson Lucindo. Eu até falei que ele ia participar de jogos de esportivo sul-americano, é jogo ibero-americano. Eu errei ali, me desculpa, pessoal. Claudinei Quirino, Lauter Nogueira, a gente está acompanhando o GPI Internacional de Madri, essa é a final B dos 200, na final A também Brasil daqui a pouquinho. Jefferson Lucindo, portanto, é o terceiro da esquerda para a direita, está quase todo de azul escuro. E vários espanhóis que estão competindo nessa etapa aí de Madri também estarão competindo nos Jogos Ibero-Americanos. E vários espanhóis que estão competindo nos Jogos Ibero-Americanos. Final B, 200 metros rasos, vale a nona colocação boa, largada do brasileiro Jefferson Lucindo, está todo de uniforme escuro, inclusive as meias. Jefferson Lucindo vem forte demais, o brasileiro ao lado dele à direita, Nellon dos Estados Unidos. Nellon e Jefferson Lucindo aqui à esquerda, de vermelho, Abrantes também vem forte. O brasileiro vem para vencer a final B, finzinho de prova, Nellon chegando na frente, brigando pela segunda colocação. O brasileiro Jefferson Lucindo, Brisson Nellon dos Estados Unidos, vence a final B. Faltaram 10, 15 metros finais fortes, Claudinei, para o brasileiro. Exatamente, ele saiu muito bem, na curva ele desequilibrou, se não me engano, ele queimou a linha na curva, bem nessa parte. Ele pisa para fora e no finalzinho parece que ele desistiu um pouco da corrida ali. Ele soltou demais e o pessoal foi passando. Acho que para não invadir a raia do lado, ele acabou perdendo bastante tempo na saída da curva, né? Porque geralmente, sempre o atleta sai lançado, tem uma aceleração boa quando pega reta, ele não se aproveitou. E isso acabou sendo fundamental para ele perder ali as posições na linha de chegada. Ele poderia ter sido segundo na prova, com toda certeza. Talvez até primeiro, se ele não desequilibrasse lá na saída da curva, que é como se aciona, o atleta parece que aciona um turbo. Você sabe muito bem disso, né? Pega reta, quando sai da curva, a força centrífuga para de ser utilizada para tirar o atleta da raia, ele é catapultado para frente, né? Ele não pôde fazer isso, porque lá é desequilibrado. Eu acho que ele sentiu que pisou fora ali e no finalzinho ele foi desistindo da corrida. Talvez, porque ele foi soltando visivelmente no finzinho, né? A gente volta a acompanhar um salto em distância. Esse é o Cáceres da Espanha, mais um salto para ele. Já, já, final A, 200 rasos, a última prova do dia com o Brasil de novo na pista, com o Jorge Henrique Vides. Uma reação do espanhol, não muito satisfeito com o seu quinto salto. Penúltima rodada de saltos. A gente volta a ver o Tyron Stewart dos Estados Unidos. Já conseguiu passar de oito, né? Estava com 7,81, passou de oito. Último salto dele. Se ele encaixar um bom salto, ele ganha a prova, ele leva essa prova. Ele tem lastro para isso, né? Esse ano já soltou em abril 8,39. Chamando a torcida do americano. Já soltou para oito e dois. Esse é o espanhol, Ocutuco Leitcho. Ali o espanhol está com 8,05. Na frente, portanto, do Stewart por três centímetros apenas. É, chegou a anjoito, né? Ele não pegou uma altura suficiente para ganhar metros, centímetros preciosos lá na frente. Foi uma pena. Ganhou velocidade, mas não soube utilizar o salto. O espanhol na primeira colocação. A princípio, Ocutuco Leitcho com 3 centímetros, 8,05, de vantagem para os 8,02 do Tyron Stewart. Nessa prova do salto em distância, só falta a final principal. Final A, 200 rasos. O último salto foi para 7,67. Foi um dos piores. O terceiro pior, o último, do americano. O penúltimo dele foi o que valeu, aquele 8,02. Vitória, portanto, para Ocutuco Leitcho, da Espanha. Daqui a pouquinho, Jorge Henrique Vides, do Brasil. Ainda temos o Smith participando dessa prova. Já fez para 7,81. Tem que passar de 8,05. E amanhã tem mais atletismo. Atletismo em Londres. Evento comemorativo dos dois anos das Olimpíadas. E amanhã no Sport TV 2, às 2h15. Tenta se motivar o representante de Bermudas. Ele é Tyron Smith. Só atingiu 7,81 num dos seus saltos. É o último. O líder tem 8,05, 8 metros e 5 centímetros. Daqui a pouco, 200 rasos na pista com o Brasil, com o Jorge Henrique. Chegou para perto de 8, não queimou. Mas ainda assim, não consegue ultrapassar 8. Agradece a participação do público. É o que tem para hoje, né? É, é o que dá, né? Foi o que deu. 200 rasos daqui a pouquinho para você com o Brasil na pista com o Jorge Henrique.